Vizão, rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo, mano, pra pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele likezão caso ainda não for inscrito, mano. Espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje, quero desejar um feliz ano novo adiantado pra vocês, que Deus abençoe muita família de vocês. Obrigado, que 2022 seja um ano repleto de paz, alegria, saúde pra todo mundo, progresso pra quem tá tentando alcançar alguma coisa na vida, tá ligado? Se Deus quiser vai dar tudo certo, mano. Se vocês tentaram em 2021 alguma coisa e não conseguiu, mano, tenta de novo, se esforça ao dobro, que se Deus quiser, mano, vai dar tudo certo pra vocês, fechou? É nóis, rapaziada, e bora pro vídeo. Trapa, alguns dias atrás, mano, eu postei um vídeo aqui onde o Steak foi jogar contra um cara e desconfiou, e ele realmente era rápido. Ele assumiu e tudo, tá ligado? Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas se vocês quiserem ver, eu vou estar deixando aí na descrição. E acompanha esse vídeo de agora, que vocês vão entender um pouco porque eu falei disso. Ah, não vou mostrar minha sense. Ai, carica, já dá pros amiguinhos da boca. Eita, porra. Eita, porra. Errei o Rudy. Ele é bom, tá? os campos tá já enjoado também do jogo tá ligado sopa se você disparar para pensar os campeões é bom não vou ficar dando aberto não vai jogar com isso aí é bom tá caralho ficar eu não vai ganhar de mim sabe gringo eu não vou perder x1 não calmaria se eu não está play eu perco é bonzinho meu mano todo mano eu tenho que pegar e fazer coisa no meu jogo é não sei lá o jogo o 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